Olá turma, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma semana de aulas. Sejam todos bem-vindos! Vamos fazer primeiro a nossa oração do dia. Ó Pai bondoso, vem me guiar, pois no bom caminho quero sempre andar. Que nossa aula seja cheia de amor, paz e união. Amém! Agora nós vamos para o nosso calendário. Vamos ver a data de hoje. Você sabe que dia é hoje? Hoje é segunda-feira, dia 30 do mês de agosto. E o ano, vocês já sabem, é 2021. Nossa data escrita ficou assim. Segunda-feira, dia 30 de agosto. A semana tem sete dias. Ontem foi o primeiro deles. Domingo, hoje já é segunda-feira. E amanhã será terça-feira. Vamos agora ver os meses do ano. O ano tem 12 meses. Nós já estamos no oitavo, que é o mês de agosto. O próximo mês será o mês de setembro, o nono mês. Me digam, como está o tempo em sua cidade? Está ensolarado? Está nublado? Ou está chuvoso e bem fresco? Terminamos a primeira parte da aula. Não se esqueçam de fazer as atividades de casa com muito capricho. Siga todas as orientações que o seu professor te enviou. Bons estudos. Abraços. Tchau, 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 tchau.